Até nunca mais, tá? Olha aqui, ó, subimos! Tenho até que repercutir com vocês, porque é o tom de todo discurso também, né? O campeonato segue, temos ainda semifinal, pode ser que tenhamos final também. Algum dos três conhece alguma coisa do Brasil de Pelotas ou não? Eu ainda não, confesso que ainda não. Acredito que o Tenkat vai passar pra nós durante a semana sobre o time dele, a gente tá totalmente focado no Anapolina, então essa semana a gente vai saber alguma coisa do time dele. Conhece alguém de lá, nem que seja o roupeiro, o massagista, a tia do café. Bom, eu não conheço ninguém, eu conheço o campo lá, né, que já treinei lá, conheço a força da torcida deles, que realmente eles frequentam bastante estádio e lotam, fazem uma grande pressão, mas a gente sabe da importância do jogo e como vai ser difícil jogar lá. Provavelmente o campo também estará ruim, né, muita chuva, então se preparar realmente pra uma guerra lá. Só pra até dar uma pincelada no outro jogo da semifinal também, entre Confiança de Sergipe e Tombense de Minas Gerais, vocês têm algum favorito pra esse jogo aí? Vocês acham que alguém deva passar pra chegar na final ali? Não sei, cara, porque o que me surpreende é a campanha do Confiança também, né, que foi muito semelhante a nossa, acho que desde o começo nós brigando com eles aí, entre o primeiro lugar no geral, e eu acho que agora é um campeonato à parte também, né, tenho certeza que o objetivo das quatro equipes já foi alcançado, que é a CLC, então agora acho que é um campeonato à parte aí, que com certeza vai todo mundo com a força máxima, mas o objetivo maior já foi alcançado.